Oi, meu querido, voltando com o bolozô Olha minha boca beijando quem me beijou Era pra eu tá chorando, mas eu tô Pra quem achou que eu tava na pior Tô em mesa com os boró Na morando eu tava bem mais surteiro E eu tava na pior E entramos com os boró Na morando eu tava bem mais surteiro Oh, meu querido, voltando com o bolozô Joga a mão no céu Olha pra eu vir, eu vou caçar na barquera Que eu quero ver a galera que ela tá cantando todas Pra quem achou que eu tava na pior Tô em mesa com os boró Na morando eu tava bem mais surteiro Oh, meu querido, voltando com os boró Má morando eu tava bem mais surteiro